Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jorge Ficciani, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero iniciar a minha intervenção fazendo um convite ou uma sugestão a cada um dos deputados e deputadas desta casa sobre o seguinte fato. Se o que nós estamos assistindo é este legislativo, cercado de polícia por todos os lados, gradeado por todos os lados, alguma coisa de esquisito, o presidente deve estar acontecendo. Quer dizer, significa que o que está se discutindo aqui está indo na contramão de todos aqueles que estão fora exatamente deste plenário. Esta que é a verdade. Eu queria que cada deputado e cada deputada fizessem essa reflexão. será que o legislativo, para exercer as suas funções de elaboração legislativa e de fiscalização das ações do executivo, será que precisa deste tipo de proteção? Se está existindo este tipo de proteção, é porque o que se está fazendo aqui dentro realmente não está muito correto. Realmente, eu gostaria que houvesse este tipo de reflexão. Eu cheguei cedo hoje aqui no Palácio. Nove horas e já estava em reunião. E estava se tornando difícil a gente fazer a reunião por conta dos grunhidos dos cães que estavam aqui dentro. Eu digo, é uma nova linguagem que está sendo admitida, existir, por exemplo, aqui no Legislativo. Então, é isto daí o que nós não podemos, de forma alguma, admitir. Já foi colocado aqui por vários oradores, vários parceiros, membros que ocuparam essa tribuna. Quer dizer, o executivo prepara o que poderá existir de pior em termos de medidas adotadas para a superação de uma crise das finanças do Estado do Rio de Janeiro. demonstra uma incompetência total. Porque as medidas que estão previstas nas matérias que foram enviadas para cá, presidente, não vai resolver. Mas não vai resolver mesmo. Por que não vai resolver? Porque nenhuma delas tem sustentação na lógica que deva exatamente presidir as ações de um executivo que tenha responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, o zelo pelos dinheiros públicos. Então, é isso que acontece. Como é que manda para cá, nobre deputado, a Cidinha Campos? Uma matéria onde não tem uma justificativa que nos convença que aquilo que está, que é o conteúdo, realmente é louvável. Falece. Falece justificativa em todas as matérias. Falece transparência. Se nós perguntarmos quanto que isso vai significar para resolver concretamente, contribuir, por menor que seja a parcela, mas de forma efetiva para a superação das dificuldades do Estado, nós não temos essa resposta. Como é que você faz exatamente toda uma programação para tirar o Estado da situação difícil em que se encontra, se tudo que vem neste sentido não foi precedido de um diagnóstico para saber quais as causas que levaram exatamente o Estado a chegar na situação que está? Olha, se não há diagnóstico, como que eu vou apresentar uma proposta que é fundamento exatamente aquilo que eu estou propondo? E, claro que não. Eu sempre falei, não adianta vir para cá propostas de reforma administrativa se essa reforma administrativa não tem a preceder uma avaliação das políticas que são colocadas em práticas atualmente. Isto daí não tem, não existe. Aqui foi falado, extinguiu e tege. Quando a gente conversa com os profissionais do ITERJ, o que que eles afirmam? O ITERJ, inclusive, trai dinheiro para o Estado através dos convênios que realizam com outras instituições lá fora. O ITERJ é responsável exatamente pela cartografia, pela demarcação das terras, pela realização das... das regularizações fundiárias. Ora, como é que se extinguiu uma instituição dessa? Qual é o efeito em termos de economia que vai fazer extinguir o ITERJ? E as outras que estão lá, sem nenhum indicativo? Lamento profundamente que realmente a gente esteja a debater isto daí. E só para concluir, dizer o seguinte, nós temos que parar. Eu sei que V. Exª administra o processo legislativo como um... uma pessoa que entende do negócio. Magistrado. Magistrado. Nós não podemos aceitar de forma alguma que se discuta matérias aqui que sejam inconstitucionais. Nós não podemos admitir de forma alguma o parecer da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, dizendo que é constitucional, uma matéria que é inconstitucional. Senão aí perde-se a referência. Perde-se a referência daquilo que deva existir como lisura total a condução do processo legislativo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado.